A Web TV da Arquidiocese de Maringá presente na Espoingá 2015, uma parceria maravilhosa entre a Sociedade Rural de Maringá e a Arquidiocese de Maringá. E neste dia 11 de maio a presença especial do padre Alessandro Campos, que também teve aí um show maravilhoso de Andréa Salles. Agora você confere aí alguns trechos deste dia maravilhoso aqui na Espoingá. Nada, 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 sem Jesus que é que eu sou, nada, nada, nada. Quero dizer que estou felicíssimo e com esta minha felicidade transbordante, recebendo o convite do Dom Anuar, da equipe da Arquidiocese, eu quero abençoar vocês, que são internautas, que são telespectadores. Deus abençoe, rique e abundantemente, levrando e os protegendo de todo o mal, de todo o perigo e de toda a doença do corpo e da alma. Muito obrigado pelo carinho e desça sobre você a benção de Deus Todo-Poderoso. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. E vamos conversar com Jesus Cristo. Ele está aqui no meio de nós. Então diga para Jesus Cristo todas as suas dificuldades, todo o teu sofrimento, todas as tuas angústias. diga para Jesus Cristo, que hoje você quer voltar para a sua casa, com todas estas dificuldades, com todos estes sofrimentos resolvidos pelo teu amor, pela tua graça, pelo teu perdão e pela tua misericórdia. Você pode pedir, você está frente a frente com Jesus Cristo. Ele está aqui no meio de nós. Então diga para Ele, Senhor este é o meu sofrimento. Senhor esta é a minha angústia. Eu estou passando por esta dificuldade. E eu hoje entrego a minha vida nas tuas mãos Senhor. Eu hoje quero que o Senhor faça de mim um homem realmente transformado, renovado, novo. Eu quero voltar para a minha casa hoje um homem e uma mulher cheio da tua graça, cheio do teu Espírito Santo, que me transforma, que renova as minhas forças. Peça para Jesus Cristo curar você. Diga para Ele qual é a tua enfermidade, do corpo, da alma. E não deixe de alcançar esta graça pela tua fé nesta noite. Porque não foi a doa que você veio aqui. Foi Jesus que te chamou. Estima, que chama, que puxa, porque te ama do jeito que você é. Meu bem, o Deus, quando fui crucificado, Ele esteve comigo. Abriu minha sepultura, me deu seu Espírito. Nada vai me parar. Esse é o meu Deus. Espírito Santo de Deus Tua presença me alega Maravilhoso é te sentir Nossa presença Espírito Santo de Deus Tua presença me consome Maravilhoso é te sentir Não vai embora Não vai embora Nós viemos aqui para apresentar o nosso primeiro trabalho solo Que nós estamos fazendo Já está quase pronto Nosso produtor e arranjador, Boina Um dos maiores produtores da música católica Nós quisemos fazer um trabalho profissional Que pudesse chegar em qualquer pessoa De maneira que levasse a palavra de Deus com qualidade O nome deste CD é Deus de Milagres Amor é te sentir Amor é teット Amor é te Room Legenda por Sônia Ruberti